J.P. TV Esportes esteve na última sexta-feira no Complexo Esportivo do SESI de Montenegro quando foi inaugurado o ginásio poliesportivo para a prática de vôleibol, basquetebol e futsal. Um dos mais modernos ginásios de esportes do estado do Rio Grande do Sul, bem como novas unidades ou seja vestiários para o futebol de sete para o futebol de onze, bem como foi construído um novo quiosque dando mais segurança para atletas e também para torcedores e aqueles que vêm até o Complexo Esportivo do SESI. O J.P. Cardoso conversou com o presidente do Viergs, o senhor Heitor Miller Montenegrino, sobre essa inauguração. Vamos à matéria. Muitos anos passados eu corri atrás para conseguir o início dessa obra, a doação do terreno por parte da prefeitura, a construção em si, a terraplanagem, enfim, e na inauguração desse parque lindo aqui do centro de atividades do SESI de Montenegro. E cabe a mim agora também inaugurar e entregar para a comunidade de Montenegro as melhorias implantadas aqui desde o ginásio de esportes, que é fantástico, é coisa de primeiro mundo e que nós sonhávamos em instalar já naquela época, inclusive a terraplanagem nós aprontamos, entretanto por causa de questões de verbas disponíveis junto ao SESI, não foi implantado na época, mas agora tivemos a satisfação de ver essa obra concluída e hoje vamos entregar a comunidade de Montenegro e toda a região aos nossos industriários esse ginásio coberto e instalado com toda a tecnologia mais moderna existente, desde captação de água como iluminação natural, enfim, tudo que se faz é importante para um ginásio de esportes desse estilo e dessa necessidade que nós temos aqui em Montenegro. Além de todas as reformas que foram feitas aí, pinturas, porque essa estrutura já tem em torno de 20 anos e ela já merecia uma pintura nova, uma adaptação e justamente implantar as melhorias que foram implantadas dessa vez. Então eu posso dizer com orgulho que nós temos em Montenegro, talvez hoje o melhor e mais bonito e mais bem equipado centro de atividades do SESI de todo o estado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos 36 centros de atividades em Montenegro, tem um dos 36 centros de atividade aqui. Sabendo-se que nós temos 490 e poucos municípios, quase 500, e só ter esse tipo de de instalação em 36 municípios, nós temos que ter realmente muito orgulho disso que está aqui instalado e nós efetivamente festejar esse tanto que nós temos, porque ele só existe em 36 cidades do nosso estado. Então, realmente, Montenegro está de parabéns e deve aproveitar o máximo possível dessas instalações, porque elas são justamente feitas para atender as necessidades dos nossos industriários e daqueles que trabalham nas nossas indústrias. Muito bem, nesse bloco você assistiu a matéria e imagens que o JB Cardoso trouxe especial para o JP TV Esportes, conversando com o orgulhoso senhor Heitor José Miller, presidente da Fiergs, ele que é montenegrino, ele que há muitos anos atrás colocou de que aqui onde funcionava a quadra de futebol de areia seria construído um ginásio poliesportivo. Nós vamos a um intervalo comercial e voltamos com mais JB TV Esportes.